E aí minha gente, tudo bem com todos vocês? Pessoal, trazendo mais um vidinho aqui no canal, né? Hoje eu vim, né? Na casa do seu expedito E encontrei a minha linda em casa, né? É a verdade Eu vim no sábado, pessoal Vocês viram que eu botei o vidinho aí que eu mostrei só do lado da cancela? A frente tá ficado pro pessoal Vê que eu vim, né? E agora eu vim E encontrei seu expedito e dona? Dona Roberta Seu expedito, é um prazer, viu? É mesmo, amor Estar encontrando vocês aí, dona Roberta A gente vai fazer um vidinho, viu, pessoal? Deles aí Durante o vídeo a gente vai explicando tudo, né? A necessidade deles aí E como eles vivem aqui, né? No sítio Porque aqui a gente tá na fazenda, viu? Aqui é as margens da BR Sentida Floresta A Serra Talhada, né, seus pedidos? Sentida da Serra Talhada Pronto É, 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 município de Serra Talhada Então a gente tá aqui, né? Viu, gente? Quem puder dar uma força pra essa família aí A gente vai agradecer, viu? Compartilha bastante aí Pra chegar na mão de uma pessoa Que vai ajudar Peço a vocês que fica até o final do vídeo aí com a gente Que vocês vão entender tudo E vão ver aí a história Como é, né? E a necessidade, beleza? Pois é isso aí, pessoal, ó Você vê que a casinha é a mesma, né? Seu expedito que a gente mostrou lá da cancela no dia que a gente veio E hoje ele tá aqui Né, seu expedito? Seu expedito, a gente pode entrar? Pode Conhecer a casa de vocês Pessoal É a casa da venda É nossa, né? É nossa É isso aí, pessoal Pessoal, desde já eu já vou falando pra vocês, né? Seu expedito tem um problema de... Próstata Próstata, né, só Aí seu expedito tá na fila de espera Há quanto mês seu expedito? Então, pra dois anos Dois anos, né? Pra cirurgia, né? Em junho do ano passado ele fez essa sonda Aí tá Tem que usar até fazer a cirurgia Até fazer a cirurgia E tá na fila de espera Aqui é sério o negócio E... Faz dois Ele disse que foi duas vezes já em Recife De novembro pra cá De novembro pra cá Não consegui nada Não consegui esse expedito E... E fica lá De um dia pro outro Fica em um tempo como é Da quinta Seis dias E ele... Passei uma quinta Passei uma quinta Passei uma... Nós saímos daqui na quarta-feira e noito Passei uma quinta Passei uma sexta Lá Depois sexta-feira e bem essa hora A enfermeira disse que tá cancelado Estante de dia pra dizer que tá cancelado O médico entrou na sala de manhã no quarto que nós estávamos E disse que ia fazer umas três horas Talvez fosse antes de três horas Quando levaram ele pra sala de cirurgia Voltaram com ele e disse que o médico disse que ia na sala de cirurgia Aí ficou pra remarcar pra ir outra vez de novo Marcar sexta-feira ainda pra ir Deus sabe lá quando Pela terceira vez pessoal Porque já foi duas vezes de novembro pra cá Só dando viagem perdida No caso ficou igual uma bolinha de ping-pong com a gente Só batendo pra lá pra cá Aí por isso que o pessoal... O SUS nunca muda De dizer que o pessoal tá morrendo na fila de espera Porque morre mesmo Porque o cara passa dois anos esperando uma cirurgia Vai lá e volta Pra lá e pra cá e não resolve nada Aí como é que não morre? Tô passando por um Só Deus é quem sabe Aí pra fazer particular é caro, né senhor? Caro Caro Agora eu vou dar Agora eu vou dar Pra eu curar a ferrada Ele vai ficar de um mil 14 mil reais E pra fazer tem que fazer Aqui em Serra Talhada não faz Só faz na Recife Não faz Tem que ser no Recife Depois da cirurgia tem um tratamento? Tem o tratamento Ah, tem que ser lá Então além de fazer Ainda tem que ficar lá Pra ficar fazendo o tratamento É complicado, minha gente É complicado E pelo SUS é uma coisa que não é confiável Da gente esperar Porque é como Tá vendo aí Esperou Foi na primeira vez A pessoa vai na esperança de fazer Volta Porque não tinha material Eles cancelam Aí vai a segunda vez De novo Cancela e volta Fica vencendo, né? Por isso que tem muita gente de idade O pessoal mais do sítio Carrancudo, né? Que diz logo Não, não vou não Morra a minha Vai, se Deus quiser Se Deus quiser vai dar certo Vai dar certo A viagem Acaba comigo A viagem Porque além da pessoa Estar sentindo doida Tem que ficar morrendo Em cima da minha Comoda Uma coisa Então é isso aí Pessoal Se eu expedir Tem um problema Da próstata E tem que fazer Essa cirurgia Só que até agora Estão só bolando Com o senhor Pra lá e pra cá É triste, né? Se tu mansa as providências De fazer logo A gente Sei não É triste a gente falar Porque não muda nunca não Sistema de saúde Não muda nunca não Né, da gente? Eita Apoio, vamos dar uma mostrada Aqui na casa Seu expedito, né? E dona Dona Roberta Como ele vem Viu, pessoal? Que eu vou logo mostrar por aqui Viu? É a casinha de Itaipa Viu? Aí a gente vai entrar agora É É assim mesmo Ali é a cozinhinha De cozinhar Vamos entrar, né? Seu expedito Aí, pessoal Você vê, ó Chãozinho Agoada aí Chega que tá geladinha, hein, senhor? Aqui é um quarto, né, senhor? É um quarto Pode entrar, senhor? Pode entrar, senhor Pronto, aqui é o quarto Aqui é o quarto de vocês É Pronto, é o quarto de vocês aí Dona Roberta Desceu o expedito Né, pessoal? Entre os filhos É mais de uma telhada Um é o que tá funcionando Aí É o que eu saio A tampa caiu Casinha de Itaipa, né, pessoal? Aqui, ó Mesinha Você vê que a de Itaipa Toda por dentro Não foi embulsada, não Foi só rebocada mesmo Só cheia mesmo Como chama? De tudo Vai ver Entra água, né, senhor? Entra Aqui entra Entra na cozinha Essa geladeira Não tá funcionando nenhuma? Tá só essa prisa ali Mas precisa de ligar A nossa tampa caiu Mas ela tá sem a tampa Eu tiro a tampa Agora tem a tampa Aí quando liga Aí coloca a tampa É assim mesmo Aqui é o outro quarto Aqui? Pronto Aqui é o outro quarto, né? Pronto Aqui é o outro quarto, pessoal Aí, ó Pronto, aí É a cama de casal, pessoal Mais uma paixãozinha de solteiro É De casal Vou ver um solteiro aí Aham Pronto Casinho de seus pés De Dona Roberta Né? A geladeira Que funciona é essa, pessoal Mas a porta tá caindo É Quando desliga Tira a tampa Vamos ter que ter a cor Não, cara Não sei Rancou ali Ó Aí a tampa Agora aqui A gente bota aqui Pra que a garrafa tira E quando ela comece que tá Tá acabando Liga de novo Liga de novo É, dá um Tipo Igual a um arconcionado Dá pra ele dar uma gelada Aí desliga Né? Olha a cozinha aí Depois vamos entrando A Roberta Tá aqui Aí, pessoal Aqui é o fogão Fogãozinho Eita, rapaz Aqui tá aberto Todo mundo Entra água, né? Quando chove É, entra Ah, bicho Vê igual a furquinha Ah, é A furquinha aqui Que ela é fina, né? É O peso da telha Puxou ela Aí ela tá Ela tá abaixando aqui Ela vai Desabar O senhor vai trabalhar Na roça Se eu me expedite, pessoal É, deixeita acima Na vez que eu vim Com meu pai aqui O senhor tá andando Atrás de bode Dentro da catinga Deixeita, né? Porque é perigo, né? Porque se arrancar Já rasgou duas vezes Essas fontes Ele andando no mato Aí não pode, né? Aí, dentro da catinga Pessoal Que ele pega Entrou na catinga Aí, ó Vai juntar bode Vai buscar lembra Buscar as coisas E é perigoso pra ele Tudo que tinha Vendeu Tratamento Remédio, tudo Exame Aí o senhor Toma remédio Seu expedite controlado Não tem que tomar Algum remédio, não Tomei Ele toma Sim Só no começo Aí agora tem que fazer A utilização da sonda mesmo Quando ele tá atacado mesmo Ele vai pro hospital Aí pede o médico Que eu faço um antibiótico Que tá Aí passa Aí passa Aí passa O remédio pra dor é de pirona Não sei porque de pirona Eu acho que é o milagre do mundo Porque tudo que passa Vamos sair de pirona Graças a Deus de pirona O médico do Recife Isso que o remédio pra ele É fazer essa cirurgia Mas fica só O importante é a cirurgia Porque A pessoa tá A vida toda com a sonda É Se tirar Não dá vontade de nada De urinar Aí tem que estar com a sonda Aí tem que ser com a sonda Aí tem que fazer a utilização Até a cirurgia Você vê Janta ali Cai o reboco também O barro Por causa que ela puxou Ela afastou Da outra Afastou De encaixar a outra E ali Agora aqui Esse carro vai desabar Viu senhor O perigo O preço da telha É que essa telha antiga Pessoal Ela é muito pesada Aí ela tá O cabo tá já Trincando Aí se ele quebrar aqui Ela desabar Porque essa telha Ela é muito pesada Uma telhona forte Que é uma telha antiga Aí ela é muito pesada Aí do jeito que ela puxou Aqui Tá vendo que Que ela tá vindo pra cá Ela pendeu aqui em cima Vem todinha Aí faz medo Cair todinha até Se tiver dando uma chuva E tiver a senhora Aí dentro é perigoso Porque aí ela vai riar Aqui é o banheiro de vocês Mas é Toda casa doceita Nessa Tem um banheirinho assim Aqui é o banheiro Olha o banheirinho Pronto Olha o banheiro aí pessoal O banheiro do seu expedito Né A sua esposa É esse aqui A maioria do pessoal Não tem banheiro Isso é uma casinha de tijolo Pra fazer um banheirinho Né Ao menos tomar banho Nem que não tem alguém Encanado né Mas é isso Você pode ver a casinha de tal Né O terreirinho tá limpinho Graças a Deus Aí ó Os cachorrinhos Eu digo Imagina que tá só os cachorros Eu digo Não vou nem botar o pé pra dentro Não o cachorro me pega Ele tava aqui O rajato tava deitado ali Perto da caixa d'água Eu digo Não vamos lá não Aí Aqui Pessoal O intuito de seu expedito Né De sua esposa Né Além do sonho dele De ver sua cirurgia pronta Né De ver seu Realizado aí Ele tem um sonho De ter uma casinha de tijolo Né Fazer uma casinha de tijolo Não importa Seja grande Ou pequena Ele quer uma casinha Pra ele de tijolo Qualquer tamanho né E se vinha com banheirinho né Aí é que é bom Aí é que é bom né Já aposenta esse daqui Porque pessoal Seu expedito É aposentado né É A dona não é aposentada Ela não tem idade ainda Né E ele com o aposento dele Ainda tem uma filha Que é deficiente né Ela mora Ela é especial Ela mora fora E ele todo mês Mandou ajudinha pra ela Né Além dele precisar também Sua esposa dentro de casa Ela trabalha mais Não pode mais não Cuidando a filha dela Não pode trabalhar E tem que cuidar E se eu expedito Ainda dá uma ajuda Pra ela Uma força Foi eu vim Vim no sábado da tarde Eu digo não Eu acho que ele tá em Recife Ela tem que comer pela sonda Parou de comer Parou É assim mesmo É a realidade né gente Então é isso aí pessoal A gente tá mostrando A realidade deles aí Se alguém quiser dar uma força Pra gente aí Pra gente Né Adquirir o material Da casinha deles Aqui o terreno é deles mesmo Pode construir em qualquer canto aqui Aqui Ali na frente Né Se eu expedito Se a gente conseguir arrecadar o material Quem vai dizer o lugarzinho é ele Em qualquer canto A gente pode construir Então Né Uma casinha básica pra eles Um banheirinho Tá bom demais Aí quem vai dizer é Deus E vocês aí Que puder ajudar a gente Né E Quem sabe aí Deus não abençoou uma pessoa De aparecer aí Pra nós realizar essa cirurgia De seu Expedito Né Não sei se é pago A gente queria o menos uma força de alguém Pra poder dar um empurrãozinho Como diz Né É Dar um empurrãozinho Pra poder A gente A gente chegar na mão do médico E dizer Não vamos fazer oi A cirurgia Era um sonho Um sonho realizado Né Porque o pessoal Hoje tudo em dia Tem que ter conhecimento Né Porque a gente vai pra lá Né Mas não sabe se faz Não sabe se Já deu 14 viagens lá em Recife Longe pessoal Seis Seis horas de viagem Daqui Pra Recife Aí na ambulância Vai no ônibus Vai Seis horas de viagem Com mais seis de vinda Doze horas Né Aí já deu 14 viagens lá Olha o tanto de horas que já foi É isso aí pessoal É isso aí O meu tá Bateu Os empréstimos aí Tu recebe menos duzentos e oitenta reais só O maior dos empréstimos que fez Aí do salário do senhor Só sai duzentos e oitenta Meu Deus Tá vendo aí De um salário pessoal Um salário mínimo De aposentado Ele teve que fazer empréstimo Dentro do problema dele Quando surgiu aí Foi fazendo empréstimo Recebe duzentos e oitenta agora Como é? Morava num barraquinho E era? Morava lá Aí ele é humilhado Aí o senhor fez essa casinha Tapa aqui Queria derrubar em cima do senhor A casa lá tá caindo E o barraco do senhor aqui tá caindo Mas tá mais seguro que lá ainda Graças a Deus Deus sabe o que faz Deus Então é isso aí Então é isso aí A gente vai pegar Pessoal Uma cesta básica Tá ali na mala do carro Que é naquele projeto Viu minha gente? Deixa eu virar aqui Que é naquele projeto Da campanha que a gente fez Cesta básica É recadação de alimento Que a gente vai ajudar Dez famílias A gente conseguiu Cinco cestas básicas A gente arrecadou o valor De cinco cestas básicas E a gente tá distribuindo Pras famílias Que a gente tá indo gravar E que a gente já sabe Que precisa né Então a família De seu expedito Que já tava incluída Que eu já tava Já na cabeça minha Quando eu já comecei a fazer Que uma cesta básica Ia ser pra eles Então a gente já trouxe Hoje né Espero que a gente Possa conseguir Mais ajuda Se Deus quiser aí Através do canal Através de todos os inscritos aí Pra eles Pra eles realizar o sonho dele Deus botar a mão na frente Dessa cirurgia dele Aí Algum conhecido Alguma pessoa Que possa nos ajudar aí Até com a palavra amiga Com oração O que vier vai ser tudo bem-vindo Pessoal Então a gente Tá aqui Na expectativa E na esperança Que vai dar tudo certo Não é não? Se Deus quiser Vamos pessoal A gente vai pegar Cesta básica lá Vai gravar mais um pouquinho Ali se Deus quiser Viu? E vamos aí Com fé em Deus Vai dar tudo certo